Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal da Mai, pra quem não é inscrito Se inscreve aí gente no meu canal Bom gente, não repara que eu tô fazendo uma massagem no cabelo E só que eu não vou deixar de gravar vídeo por isso, né gente? E eu preferi gravar agora porque tá na luz do sol Ainda tá assim, tá claro aqui E gente, hoje eu vou tentar fazer Tentar não, vou fazer a estanquia do galho da rosa Porque eu quero fazer uma muda de rosa Já fiz isso uma vez, deu certo E vou tentar fazer estanquia de novo Com o galho da rosa pra ver se vai dar certo dessa vez E arrumei dois galhinhos Uma de rosa amarela e outra de rosa mesmo E eu vou tentar fazer estanquia Aí gente É, eu vou tirar essas folhinhas Tá tirando essas folhinhas Ui Ai Agarrou aqui, tá cheio de espinho Ó Vou tá tirando essa folhinha porque Pra dar Pra não tirar a força Na hora de enraizar tem que tirar Tirar esse galhinho também E Vou deixar os espinhos Eu vou raspar aqui, né Que tem que raspar Faz assim, gente Ó Já raspei A ponta E vou deixar isso aqui Durante duas semanas na água Aí durante duas semanas ela começa a enraizar E, gente E, gente, lembrando que tem que colocar o galhinho com os espetos pra baixo Tá vendo? Que é a direção certa da rosa E é isso, gente O procedimento é esse É, fazer muda por estanquia é assim Ou você pode botar diretamente na terra também Porque eu não gosto Prefiro deixar ela na água Até ela criar a raiz Eu já fiz isso já há um tempo atrás E deu certo Da outra vez Vamos ver se dessa vez vai dar certo também Eu tiro toda a folhinha Então não deixo folha nenhuma Porque essas folhinhas Acaba por Prejudicar na hora de Tira um pouco a força Dá uma raspada aqui, ó Na ponta E coloca na água Eu vou deixar na água Pra vocês verem Tá com água Ó Vou deixar na água aí Durante duas semanas E daqui duas semanas Eu venho com um vídeo Mostrando pra vocês Ela já enraizada Que isso daqui é 100% de certeza Que vai enraizar Não é a primeira vez que eu faço E é isso, gente O vídeo de hoje É esse vídeo rapidinho Como fazer estanquia de rosa E aguardo vocês no próximo vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixa o joinha de vocês Deixa um comentário Pra fortalecer o canal E até o próximo vídeo Beijos Tchau, tchau 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 Tchau